Hoje nós temos uma realidade onde o estudante precisa estudar para a prova e precisa lembrar daquilo que ele estudou lá no dia da prova. Isso que é o mais importante, fixar o conteúdo. Você já teve aquela sensação de estudar um conteúdo para a prova, aí tu estuda, beleza, faz as questões e tal, mas chega no final você acha que não fixou muito bem? Ou quando você vai fazer alguma questão daquele tipo depois, você não consegue lembrar daquilo que você estudou? Não conseguiu fixar o conteúdo? Cara, então fica nesse vídeo aqui até o final que eu vou te passar o bizu passo a passo. Não tem mais delongas e não pro vídeo. E só lembrando, minha tropa, tudo que eu falo aqui é conteúdo de qualidade, verificado, estudo científico e também pela nossa experiência. Eu já fui aprovado em vários concursos militares, também fui primeiro colocado na minha especialidade na IAR, em SGS. Tudo que eu falo aqui é referente a um bom estudo para você passar na prova. Inclusive, nossos alunos, alunos de triunfo militar, também estão lá no curso de formação vibrando porque conseguiram aplicar um estudo de qualidade. Isso é o mais importante. Então, para eu começar aqui a te explicar sobre a questão de você conseguir fixar o conteúdo, eu tenho que te explicar a diferença de um estudo passivo para um estudo ativo. Para isso, eu vou colocar a pirâmide de William Glaxer. O que diz essa pirâmide? A gente tem aí, no topo da pirâmide, o estudo passivo, que é aquele estudo no qual você é meio que um telespectador. Você não está se esforçando e já fica aí na sua cabeça. Para você fixar qualquer conteúdo, qualquer coisa que você for aprender na vida, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa toda hora de estar se pondo à prova. Sabe aquela coisa de ensino fundamental que você coloca a mão na frente e tenta descobrir a resposta sem ler a resposta? Fica pensando, caraca, não, beleza, não é isso, não é aquilo. Você começa a fazer várias pontes de conexões até chegar à resposta. Tem vezes que você não chega, mas só de você pensar na resposta, no que pode ser aquilo, cara, você está ativando muito o seu cérebro. É muito diferente, por exemplo, de você pegar a pergunta e já ler a resposta como forma de revisão. Não é uma revisão ativa. Você está sendo passivo, você está lendo um livro, normal, como estivesse lendo alguma coisa, beleza? Então tem que estar na sua cabeça, cara. Atividade sempre, beleza? Então a gente tem aqui, ó, ler, escutar, ver, ver e escutar. São formas passivas de estudo. Você está lá na videoaula, muitos de vocês acabam achando que a videoaula é uma Netflix. Fica ali parado, olhando, só vendo o professor falar. Só que não é assim que você aprende. Tem que estar ali, ó, pá, não, mato tanto. Beleza, o professor falou isso aqui, show. Aí tu vai prestando atenção na aula. Depois você faz anotações da aula. Para você não precisar ficar parando o vídeo toda hora, você faz anotações depois. Tem que tentar lembrar tudo o que o professor falou. Cara, isso aí é muito bom para você lembrar e fixar o conteúdo. Sempre ativo. Coloque o seu cérebro para trabalhar. Normalmente, o seu cérebro vai querer ficar na zona de conforto. Só que não. Você tem que, ó, trabalhar isso aí. Então você vê na base da pirâmide, o praticar, o ensinar, tudo isso que você está sendo ativo, que você tem que pensar, que você tem que ter uma ação, é melhor para o seu estudo. Um exemplo, galera, desse lance de estudo passivo e ativo, que eu costumo dar para os alunos, é sobre mapa mental pronto. Tem gente que acha que é muito bizu comprar um mapa mental pronto, eu não preciso fazer nenhum resumo. Só que se você pega um mapa mental, cara, e você não trabalhou para fazer aquele mapa mental, claro, alguma das vezes você vai achar que vai demorar muito tempo para fazer, você pode ter outros meios, mas você pegar aquilo ali e só ler o mapa não vai adiantar de nada. Você está lendo uma informação e você acha que está conseguindo fixar aquele conteúdo. Só que não, cara. Se você pega um mapa mental pronto, o exemplo, você vai lá e tenta ver aquele mapa, estuda aquilo, e depois você tenta lembrar das conexões, porque o mapa mental se baseia no nosso cérebro, na conexão de uma informação, que uma informação liga a outra informação, beleza. Agora, usar somente como leitura não vai adiantar nada. Você vai só gastar seu dinheiro. E com certeza, qualquer processo, qualquer coisa que você for fazer na vida, que você queira aprender, lá desde novo é mais fácil. Depois que você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil. Mas, se você for um cara determinado, você aprende, mesmo com dificuldade, beleza. Então, eu costumo falar do processo jesuítico, que é com base na repetição, com correção, até exaustão, para chegar à perfeição. Repetição, com correção, até exaustão, para chegar à perfeição. Tudo você se baseia na repetição, com correção, beleza. Você ficar repetindo no erro ali, não vai adiantar nada também. Você vai perder seu tempo, só vai te afundar. Agora, corrigindo o erro, repetindo, até você fixar aquilo que você tem que fixar, vai chegar um momento que você vai estar muito bem. É isso, galera. Repetição, estuda a repetição. Você estudou agora, vai estudar no momento depois. A revisão faz parte do estudo, para você conseguir fixar a matéria. Você estudou a matéria uma vez, não fixou. Depois, você vai tendo contato com aquilo ali, vai fazendo questão, que eu vou falar já sobre questões aqui. Inclusive, no final do vídeo, eu vou falar sobre um estudo científico lá nos Estados Unidos, que testaram tudo isso que eu estou falando para vocês, beleza? Vou explicar com exemplos. Então, para deixar claro, você vai repetir com correção até exaustão, para chegar à perfeição, em qualquer tipo de conteúdo, por mais difícil que seja. Aí, show! Você está pegando os conteúdos, está estudando, está avançando nos estudos. O mais importante para você fixar e lembrar no dia da prova, como eu falei, é a questão da revisão, a recuperação ativa do conteúdo. Eu falo recuperação ativa, galera, para você ter uma atividade na hora de revisar esse conteúdo. E não apenas ser passivo de pegar suas anotações, ou pegar uma anotação de terceiro, e ler achando que você está conseguindo, novamente, está revendo aquele conteúdo. Não. O importante é você ser ativo. Qual a melhor forma, na minha opinião, de ser ativo nos estudos na hora de uma revisão? Questão é o que vai cair na sua prova, cara. É o que vai cair. Você leu lá o conteúdo, beleza? Show, fixou, não estudou ali, pá, padrão? Então, pega agora a questão para fazer rotineiramente. Toda vez que você for revisar, faz uma bateria de questões, porque aí você está sendo muito ativo, cara. Não tem forma melhor de ser ativo. Você está lá vendo um log de 2 na base 10. Caraca, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí você começa a tentar lembrar. Aí você lembra de uma coisa, lembra de outra, lembra de outra. Pá, daqui a pouco você for lá e fez a questão. Ah, eu não consegui fazer a questão. Aí você vai, volta na teoria e tira a sua dúvida. Mas seja sempre ativo nessas revisões. E a melhor forma, na minha opinião, são questões. Outra questão que você pode ter essa recuperação ativa são com flashcards. O flashcard é basicamente você ter na frente aquela informação, por exemplo, o uso facultativo da crase. Aí atrás você vai ter a resposta. Mas antes de ver a resposta, você vai tentar lembrar você mesmo do uso facultativo da crase. Ah, não, a crase vai ser usada facultativamente nesse caso. Ah, preposição até. Hum, não. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase pra quê? Então você vai conectando as informações, cara. Mas sendo muito ativo. Recuperação ativa. É o bizu, galera. Tudo isso que eu falo da recuperação ativa, de você ter contato novamente com o conteúdo, é com base no estudo de um filósofo alemão. Quem é esse camarada aí que eu tô falando? O filósofo alemão, chamado Hermann Epp Gauss, foi o primeiro pesquisador da área de psicologia a desenvolver testes de inteligência. Foi também o pioneiro no uso de técnicas experimentais em pesquisas de aprendizagem e o primeiro a estudar a relação entre a capacidade e tempo de memorização e a facilidade de recuperação das informações retidas. Em 1885, Epp Gauss apresentou ao mundo a sua teoria sobre a curva do esquecimento. Então, basicamente, galera, vou deixar o esqueminha aí, ó. O que diz essa curva? Conforme você vai estudando, você estudou. Beleza, tua curva tá lá em cima em relação ao seu conteúdo de você tá lembrando daquilo que você estudou. Mas conforme o tempo vai passando, essa curva vai descendo, vai descendo, vai descendo. E durante esse tempo que a curva tá descendo, é aconselhável que você estude para conseguir nivelar essa curva e não fazer com que ela desça drasticamente e que você esqueça daquilo que você estudou. Então, ela se baseia, basicamente, o tempo e o estudo para você conseguir não deixar que essa curva baixe e você esqueça do conteúdo. Então, isso deixa claro que a periodicidade da revisão é o que vai fazer você não esquecer. É o que vai fazer você fixar aquilo que você estuda. Quer ver um exemplo, cara, sobre essa questão do tempo e de você esquecer o conteúdo e pegar o bizu de como você pode ter contato com aquela matéria de novo de uma forma efetiva para você não esquecer? Então, pega a visão. O estudo científico que eu vou mostrar para vocês aqui foi feito em 2006, lá nos Estados Unidos. Esse estudo selecionou algumas pessoas e dividiu essas pessoas em três grupos. Cada grupo teria contato com o conteúdo da matéria por quatro vezes. Dessas quatro vezes, poderia se escolher leitura ou questões. Beleza? Basicamente é isso. Ou o cara poderia rever o conteúdo relendo aquilo que ele leu ou ele poderia rever o conteúdo fazendo questões. Tá, então beleza. Vou colocar o esqueminha para vocês aí. O estudo, então, ele compara a releitura com questões. Então, a gente tem um primeiro grupo com quatro contatos com a matéria. Esse primeiro grupo, ele apenas leu nas quatro vezes. Então, ele leu na primeira, leu na segunda, leu na terceira e leu na quarta. Quatro contatos relendo aquilo que foi determinado. Já o segundo grupo, na primeira atividade, ele releu, releu novamente, releu mais uma vez e por fim fez uma bateria de questões. Já o terceiro grupo, ele leu uma vez, depois fez questões, questões e questões. Totalizando quatro contatos com a matéria. Beleza? Aí que vem o resultado do estudo. Eles compararam as pessoas tentando lembrar daquilo que estudou cinco minutos após essa atividade e depois uma semana após ter feito a atividade. E durante essa uma semana, ninguém mais viu o conteúdo nem nada. Só chegou e foi verificar. Então, nesses cinco minutos, foi constatado o quê? Que o primeiro grupo, o grupo que só releu, foi o que mais conseguiu fixar a matéria. Cinco minutos depois. O segundo foi o que releu três vezes, fez uma bateria de questão. E o terceiro grupo, o que quase não lembrou nada, foi o grupo que leu uma vez e fez três baterias de questões. Agora que vem a jogada, galera. O curto prazo, beleza, foi desse jeito. Agora, o longo prazo, aquilo que importa realmente para a prova. Quem mais lembrou daquilo que estudou? Como muitos de vocês já deduziram, o que mais lembrou do conteúdo foi o grupo que fez mais questões. Então, aquele grupo que fez três baterias de questões e apenas leu uma vez. O segundo foi o que leu três vezes e fez uma bateria de questão. E o que menos lembrou da atividade foi o grupo que apenas leu e não fez questão. Isso nos traz o quê? Que questão é importante. É uma forma ativa de estudo. Você apenas lê, está sendo passivo. Não vai conseguir ter uma atividade no seu cérebro que consiga te colocar fora de uma zona de conforto e conseguir fixar o conteúdo. Beleza, galera? Então, rapaziada, é isso que eu quis trazer para vocês. Um conteúdo bem passo a passo, bem tranquilo, para você entender como fixar cada conteúdo que você estuda para a prova. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, cara. Seu comentário é muito importante para o crescimento do nosso canal. Estamos crescendo cada vez mais. Estamos juntos. É nóis e bom papiro. Valeu!